TV Divirta-se! Estamos aqui na inauguração do bar Devasa. Todos estão comentando já a entrevista que irei fazer com Carla Soraia, a apresentadora jornalista querida pelo público do Ceará, que apresentou durante anos um programa e agora saiu do ar com o Tarde Livre, mas está aqui na Devasa, na inauguração, para nos contar as novidades. Carla, me conte aí, foram quantos anos na TV Diário? Eu estou desde a inauguração, aliás, desde antes da inauguração, porque eu fui chamada ainda na fase pré-projeto de TV Diário, então eu tenho 15 anos de TV, a TV vai completar 15 anos agora no dia 1º de julho, mas eu já tinha 15 anos de TV Diário. 15 anos? São 15 anos, mas são mais anos de jornalismo, você começou antes na TV Verdes Mares, não é, Carla? Foi, eu comecei na Verdes Mares em 93, eu ainda estava na faculdade no terceiro semestre, e me atrazei um pouquinho, porque você começa a trabalhar e tranca as cadeiras e outras, mas eu comecei em 93, no sistema 20 anos. E como é que é essa vida de jornalista? Você que nunca parou, agora você... Nem vou parar. Nem vou parar. Nem vou parar. As pessoas perguntam, a Carla parou com o programa Tarde Livre, agora a Carla está fazendo algum programa, está fazendo alguma assessoria, está trabalhando ainda na área de jornalismo, Carla? É curioso, eu disse que não podia falar muita coisa agora, mas é bem coisa boa por aí, eu não, como eu falei, eu não paro, não parei, mesmo depois que eu saí na TV Diário, já na semana seguinte começaram os convites, eu estou fazendo algumas coisas aí, e vem muito mais por aí, daqui a pouco eu não te volto para o vídeo. Se não for para o vídeo, pode ser jornal, pode ser rádio, bem coisa, bem. Carla, você sente falta desse contato com o público da TV diariamente? Como era o teu dia a dia de apresentar um programa ao vivo, o Tarde Livre? Como é que foi essa experiência? Foram 15, quantos anos de programa você teve? De Tarde Livre foram muitos. Oito anos? Porque assim, ele era assistido de mulher, depois virou o Tarde Livre, porque eu tinha um público masculino que me assistia, na época da Verde dos Mares, porque eu fazia esporte, então eu só me acompanhou, e esses homens continuaram, não sei porquê, ou aposentados, Por que será, né? Não trabalhavam com o homem na tarde. Você é muito feia, então... Não, mas assim, no horário da tarde é mais complicado você ter um público masculino, mas eu conseguia ter um público masculino, e aí fizeram uma pesquisa, e aí descobriram, e eles assistiam ao programa, mas às vezes ficavam constrangidos em dizer que assistiam ao programa chamado Assunto de Mulher. Aí o programa mudou de nome, de Assunto de Mulher, pra Tarde Livre. Mas eu adoro, quando é ao vivo, a espontaneidade, conversar com o telespectador que liga, um ano e meio, um ano e meio... Tem que ter muito jogo de cintura, né? Aconteceu já algum imprevisto no programa, que você se lembra? Alguma saia justa, ao vivo? Qual que é uma experiência, assim, só pra gente relembrar? Eu já levei uma queda do programa ao vivo, o Marquito foi invitar o Cílio de Magal, ele já veio dançar comigo, ele virou, rodou, rodou e ficou com esses dois pro chão. Eipa! Um ex-cultores diário ligou o programa pra participar, e a gente achava que ele ia participar do quadro que a gente tava apresentando, que era até com o Calilio, como sendo, sobre formatura, mudou pra formatura, e na verdade tava acontecendo uma rebelião no IPPO. Olha só, que loucura! E ele ligou de dentro do presídio pra dizer que eles não estavam atirando, que eram só os policiais que estavam atirando. Isso ao vivo? Ao vivo! Aí eu disse, mas você tá ligando de dentro do presídio com o seu mar, você tá assistindo o DVD? Pura, foi isso por aí. Ô, Carlinha! Eu fiz umas coisas meio capriciosas durante entrevistas sobre sexualidade, e o que eu já empreitei. Ah, eu imagino! E você também já fez muito jornalismo ao vivo na própria Verdes Mares, né? Fazendo reportagens e tudo. Já fiz uma salva ao vivo, uma vez mais. Ah, eu vi mais. Na praça da imprensa eu tava no link com o Antônio Carlos, que é secundum, e aí eu tava entrevistando aqui, quando eu olhei por cima do mundo dele, tinha uma colher puxando a bolsa de outra colher. E eu cheio de um assalvo. Só um instantinho, com o Antônio Carlos. Aí eu fui posto ali, Aí ficou outra mulher puxando a bolsa, outra puxando. E eu, gente, chama a polícia e eu não falo aí. Imagino! Carlinha, você que já tem muitos anos de TV, muitos anos de jornalismo, você tem alguma ambição, alguma vontade de fazer algum trabalho específico? Algum programa, algum tema de algum programa? Você tem alguma vontade, assim? Assim, eu sou técnico de turismo, eu tive escola técnica, que já foi IFCE, agora nem sei mais qual é o nome da escola técnica. Eu já fiz administração de empresa. Faz nutrição. Faz nutrição. uma mensagem para as pessoas que sentem falta de você no vídeo, que eu sei que são muitos fãs no Ceará. Conta aí. Mande uma mensagem para as pessoas que gostam de você. Olha, eu espero que vocês aguardem. Não vai demorar muito. Eu também espero que não demore muito. Mas eu estou voltando com projetos novos, que podem ser na rádio, na TV, no jornal... Tem muitas propostas, né, Carla? Tem, tem coisa por aí. Eu espero que vocês continuem me acompanhando, me passando todo esse carinho, essa força e energia positiva que todos vocês sempre me passaram em todos esses anos que eu faço jornalismo aqui na televisão Ceará. É isso? Obrigado! Um grande beijo, um cheiro especial para todos vocês. Obrigado, Carla Sorain, aqui direto do Devassa Inauguração. Obrigado, Carla! Obrigado, Carla!